Lisboa, capital de Portugal, foi atingida por uma forte tempestade nas últimas horas. Ruas ficaram alagadas, carros ficaram ilhados, estradas foram fechadas e a circulação de linhas de trem e metrô foi interrompida. Desde o início da manhã, a Prefeitura da cidade pediu para que os moradores evitassem sair de casa durante o dia, por conta das limitações de circulação. Escolas e universidades tiveram as aulas canceladas e várias empresas encerraram as atividades ou permitiram que os funcionários trabalhassem em esquema de home office. Até o momento, não existe informações sobre mortos, mas os prejuízos materiais são incalculáveis. Casas inundadas e estabelecimentos comerciais submersos. Essa é a segunda vez em menos de uma semana que as chuvas intensas causam estragos no país. Na última quinta-feira, outra tempestade já havia causado muitos danos. Na ocasião, as chuvas fortes coincidiram ainda com a alta do rio Tejo. De acordo com o Instituto de Meteorologia do local, nunca na série histórica choveu tanto em Lisboa em um período de 24 horas. A grande crítica dos especialistas foi a falta de comunicação das autoridades para a população. A cidade de Lisboa vem sendo muito criticada para melhorar a sua capacidade de escoamento das águas das chuvas. A previsão é de que as obras de construção de novos túneis de drenagem comecem em março do ano que vem.